Então então, vamos esperar uma trocação, vamos esperar um, opa, vou lá hein, eu vou hein, o Chico vem trocando tiro, atrás da van desesperado, a trocação vai apertando, os companheiros de equipe ficando com um pouco de medo, tá valendo muito aqui na PMPL, lá vem o GX dirigindo o seu carro, parece mais um carro do Star Trek, ele vem vindo pra cima, o Zenox esperando, atrás da pedra, o GCP vem vindo, linda, a Gaia vai jogando, olha lá a eliminação, vai explodir, bum, na cara do Cups, um dos melhores jogadores já vistos do cenário norte-americano. E vem vindo a trocação, vai apertando, meu Deus, que é isso, Gordox? Tentou fugir, professor, tentou fugir. Chega. Que que foi isso, Tomoko? Meu Deus, Tomoko, que avanço perigoso. O que aconteceu aqui? Preciso lembrar como é que o Gordox faz a relação pra editar ele melhor. Foi uma trocação inédita. Certo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Essa parte é muito boa, tem que esperar a hora certa, só. Beleza. Não tava acontecendo. Agora testa, o Choco vai ter que reposicionar, o Gás chegou até ele, pega o seu carro, vai mudando a posição, vai tentando invadir, a Nights acabou de ser eliminada. No relógio agora, tentando perceber qual que é a próxima movimentação necessária. Algumas equipes vão se escondendo, o Bartô vai ficando puto, o Rafinha vai reposicionando, a índice tá com três jogadores vistos representando o Brasil aqui, meus amigos. A sete do outro lado, chance de trocação brasileira agora rolando, o pessoal vai esperando, tem algumas smokes ali sendo jogadas, são sete equipes por enquanto na briga, tentando ganhar essa segunda queda, 19 jogadores que estão vivos. Vamos aguardando. E a NTZ conseguiu ficar com os quatro vivos ainda, hein? Olha lá, olha lá, olha lá, o Dadinho trocando tiro, a Sol vem vindo, hein? A minha torcida, essa rodada passou, o Ninho vem, o 24K deita, caiu no chão, o Gás consumindo a sua HP, o 24K vai tentando se recuperar, vem vindo, nossa, que granada! Meu Deus do céu, que H.E. foi essa vida! Capturados, professor. Pois é, pois é, pois é. Carrilho vem ali escondendo, vai ficando atrás ali da barraca, vai de olho, tem dois jogadores na frente dele, a NTZ, vem a trocação insana, olha a movimentação do Carrilho, um dos melhores jogadores do mundo. Rói a unha, rói a unha, trocando tiro. Carrilho, que perigo, hein? A NTZ vem vindo em três, que isso? Oi, meu Deus, que granada! Que isso? Voou para outra galáxia! O derrubado, hein? Vou ter que continuar essa narração agora pra terminar essa rodada. Então vamos, não pode perder o hype agora. A Tom Sports eliminada, a INTS com três jogadores ali embaixo representando o Brasil, a Sol vem vindo também, o Brasil vem forte nessa segunda rodada. Temos duas equipes brasileiras ainda em campo, o Mifigod vai jogando ali umas biribas pra cima, tentando eliminar na granada. Os times vão... Opa! Pegou, hein? Derrubou ali, derrubou a ala, Double Kill, Rise, Sol e INTS. As três equipes brasileiras agora nesse final. Só sobrou o Brasil. Já estamos ganhando aqui, lindinho. Já estamos vencendo. Todos os times são brasileiros. Quem é que vai representar melhor? Nossa! Água, água. Os três times brasileiros, que cena maravilhosa pro Brasil, que tá aí lutando pra ir pro Mundial. Os sete primeiros vão pro Mundial. São nossos três predicts, hein? Pois é. Olha, fala deles, hein? Fala deles, hein? Rafinha vem na trocação. O negócio vai apertando. Quanto tempo ainda tem de jogo aqui, será, hein? Mais um pouquinho, né? A última queda já, né? A última... Safe. Olha lá. Rafinha na trocação levou o Ninho. O Cirose levou o Ninho, na verdade. Opa! Chamou na garupa. Bem-vindo pra cima. Será que vai pro All-In? Vai... Revivendo, amigo. Mifigod vai ali tentando subir. Ó, é isso que é parceiro, lindinho. Eu espero isso de você sem jogar junto, mano. Eu sou Mensup. Eu sou Mensup. Fale. Pode contar comigo. No meio da guerra, você tem que levantar o parceiro, velho. Isso é o mais importante. No final ainda, hein? No final. Três times vivos. Nove jogadores. 3x, 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 3x. Tudo aberto. Vai queimando ali o pessoal da Ryze. O Dadinho lá pro canto, junto com o pessoal da Soul. A trocação é aberta. Não tem muito onde se esconder. É só o terreno. É só o cliff. Bem-vindo. Trocação de tiro. O Mufasa cai. Caiu o Mufasa. É, vai dar ele de novo, hein? Meu amigo. Meu Deus do céu. Será que vai dar Soul? A Inks agora com três jogadores vai sair da frente. A Ryze e a Soul só tem um jogador vivo. Derruba. Boa trocação. Sobra quem? O Lorette Souza tá fora. Ryze contra a Inks. 1x3. Olha o clutch. E deu um INTZ.